Tive trinta namorada, com trinta pai eu falei, já tive trinta noivado e ainda não me casei. Com esse meu vai e vem, ter trinta sogra escapé, se ainda eu tô sorteiro, por que razão eu não sei. Trinta anos que trabalho, trinta patrão eu mudei, fui buscar trinta boiada e todas trinta entreguei. O estado de Mato Grosso, foi trinta vez eu cortei, com fé em Nossa Senhora, nas trinta viagens cheguei. Já tive umas trinta brigas, nenhuma delas apanhei, cheguei na delegacia, mas nunca preso fiquei. Só brigo tendo razão, porque respeito a lei, entrei em trinta questão, mas todas trinta ganhei. Há trinta anos viajo, a minha terra deixei, em todo lugar que passo, boa amizade encontrei. Fui trinta vezes padrinho, trinta filha da ranjei, fui trinta vezes na igreja, trinta cristão batizei. Com trinta anos de luta, agora que descansei, cansado de correr mundo, pra minha terra voltei. Da armadia do amor, trinta vez eu escapei, não gosto de viver preso, por isso não me casei. Muito além daqui, deixei meu amor, ai quanta saudade, não suporto mais a dor. Muito além daqui, deixei meu amor, ai quanta saudade, não suporto mais a dor. Ai, mas eu voltarei, pra te ver eu sei, minha bela flor. Tão longe é meu ranchinho, vivo aqui sozinho, sem o teu amor, sem o teu carinho. Eu não quero ausentar de ti, tô triste eu fiquei, quase que chorei, quando eu despedi. Eu não quero ausentar de ti, tô triste eu fiquei, quase que chorei, quando eu despedi. Música 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 Se você me ama, porque não esclarece o meu coração, assim não padece. Música As horas que passam, eu peço na vida, a tua presença, morena querida. Música 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 O sol resplandece no céu cor de anil, eu aqui tristonho sofrendo por ti. Música As horas que passam, eu peço na vida, a tua presença, morena querida. Música Música O vapor já pitou, no porto estamos chegando, lá vem vindo minha mãe, com os olhos lagrimando, com o vestido em lutar. Um olhar desconsolado, um olhar desconsolado, com certeza me esperando. Música Música Tire o vestido preto, ponha branco ou rosado, porque até agora em diante estarei sempre a seu lado. Música Já ganhei minha vitória, meu nome ficou na história, no livro classificado. Música É a terra que eu levei, abençoada por Deus. Música Distribui em todas as campas, dos bracinhas que morreu, a herança derradeira, foi a terra brasileira que o bracinha mereceu. Música Minha mãe não fique triste, me aperta em teus braços. Música Estou chegando da guerra, vim curar o meu cansaço, eu trago como herança, e guardo como lembrança, meu capacete de aço. Música Música Eu que julgava você tão sincera, por ter sofrido tanto na vida, mas me enganei a teu respeito, porque não passas de uma fingida. Música De hoje em diante eu te confesso, nem tua sombra eu quero ver, sinto a vergonha corar meu rosto, eu me arrependo de te querer. Música Música Agora siga com teus amigos, cumprindo a sina que Deus lhe deu, e eu seguirei em meu coração. Música 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 Minha viola pobre companheira, sofre comigo sua engravidão, pois o amor é dor que não tem cura, você ingrata não tem coração. Música Música Você não tem moreninha ingrata, eu vou partir sem consolação. Música 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 Meu amor não me despreze, não me faça padecer, a tristeza me acompanha. Música 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 Amor que não tem firmeza, amor que não tem firmeza, vai um dia arrepender, a tristeza me acompanha, estando longe de você. Música 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 Linhazinha quando sai na sala todo mundo fala como dança bem Ela tem um tarde quebra, quebra um tarde gira, gira que outra não tem Ela já ganhou até medalha, foi dançar na Itália, foi a Portugal Linhazinha linda, caboclinha, és a princesinha do meu ideal Linhazinha linda, caboclinha, és a princesinha do meu ideal Tô obrigado, dar o adeus foi despedida, amanhã mesmo deixarei o meu estado Vai por chorando, mas ninguém sabe a razão, o meu segredo não pode ser revelado Vai por chorando, mas ninguém sabe a razão, o meu segredo não pode ser revelado O meu viver é muito triste e amargurado, nem os meus pais compreendem a minha dor Muito se engana, diz que estou apaixonado, ai meus amigos não conheço o que é o amor Muito se engana, diz que estou apaixonado, ai meus amigos não conheço o que é o amor Só por lembrança deixarei a minha viola, só pinturada no esteio do garpão E a besta baia vai ficar solta no pasto, como o espelho das minha recordação E a besta baia vai ficar solta no pasto, como o espelho das minha recordação Aqui despeço todos meus pais e meus amigos, a todo povo meu abraço deixarei Vai por chorando, mas já fiz um juramento, por esses pagos nunca mais eu voltarei Vai por chorando, mas já fiz um juramento, por esses pagos nunca mais eu voltarei O teu cabelo são cacheados Eu quero um cacho para me guardar Ai moreninha, eu vou embora O teu olho chora, eu não posso ficar Ai moreninha, eu vou embora O teu olho chora, eu não posso ficar Ai moreninha, eu vou embora Teu rosto lindo que me consola Teu rosto lindo que me consola Em tua boca eu quero beijar Ai moreninha, eu vou embora O teu olho chora, eu não posso ficar Ai moreninha, eu vou embora Ai moreninha, eu vou embora O teu olho chora, eu não posso ficar Agora eu vou me despedir Eu quero e não posso ficar Ai moreninha, eu vou embora O teu olho chora, eu não posso chorar Ai moreninha, eu vou embora O teu olho chora, eu não posso chorar Ai moreninha, eu vou embora Ai moreninha, eu vou embora Eu sou caprichoso na caligrafia Sem filosofia eu sigo na estética Muito carinhoso pra fazer poesia Na ortografia e também na fonética Eu uso as palavras que tem harmonia Parece autoria e escrevo na métrica A moda bonita que o povo aprecia Mas é necessário ter categoria Pra fazer poesia dentro da ética Tem gente que vive na felicidade E diz com vaidade que a vida é poética Já morei na roça e digo a verdade Aqui na cidade Aqui na cidade a vida é frenética Eu fui diplomado por habilidade Encontrava falsidade em análise sintática Mas eu me compondo com simplicidade Porém apresento minhas novidades Com facilidade escrevendo na estética Eu gosto da moda que tenha valor E que mostre sabor no sistema que versa Gosto de ouvir uma história de amor Quando o inventor não as faz perversa Não gosto do prajo nem do comprador Porque cê diz autor Mas é só conversa Eu corto o espinho mas conserva a flor Garanto meus versos onde ele for Cheguei a compor até na ordem inversa Eu faço meus versos sempre e vou alucar E pelo calendário que tem progredito Com o bom sertanejo estou solitário E mudar o cenário já tanto exibido Compor no sertanejo não é ser otário Mas pelo contrário é ser evoluído Na roça também já temos dicionário Porém se acaso for necessário Tem sertanejo que é entendido Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? Lá na veneira, PEMBA! Com seu camonho, PEMBA! OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? Bicho do mato é corredor, cadê meu mano caçador? Cadê cabopro ventania? Esse cabopro é nosso guia! OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? Música OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? Lá na veneira, PEMBA! OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? Galinha preta na encruzilhada, gato preto de madrugada, sem pimenter, farofa amarela, e sem pimenter, numa panela. OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? OI, CADE VIRAMUNDO PEMBA? Há tempo eu estou gostando, da filha do coronel, ele me chamou atenção, dizendo minha filha não quer. Eu sou seimoso, fico lá na esquina, só pra ver a minha donzela, a turma olha para mim, e eu estou... De olho nela. Domingo ela vai na praça, dando volta no jardim, toda volta que ela passa, vira o rosto para mim, a banda desce do coreto, eu sei quem tristece ela, a turma me chama de trouxa, porque estou... De olho nela. Será que eu não me caso, com a filha do coronel? Tô perdendo a esperança, dela ser minha mulher, vou fazer uma promessa, vou acender quarenta vela, se o santo não me ajudar, eu continuo. De olho nela. De olho nela. Porque estou... Porque estou... De olho nela. Eu recebi um convite, foi no dia três de maio, o meu pobre coração, só dá baba que hesitar. Da cocheira, abre a porteira, mandeita-me o provalho, esperando o companheiro, sem ele chegar não saio. Saímo pelas escuras, cortando pelos ataios, por hoje a piava triste na grama já tinha urbaio. Projão, pros ar, expropia, quem nem faz cadê raio, tá no terreiro da festa dos goldeia e dos carvalho. Festa dos goldeia e dos carvalho. Eu fui lá em Santa Cruz, em São João também não faio, estando com o companheiro, com ele não me atrapaio. Só levei moda escolhida, pra não cantar rabotaio, nós dois choramos no pinho que nem tangará no galho. Vem o chá no cardeirão, o biscoito no balaio, serve de foito e picante, pra peito, véio e pra caio. Eu pisquei pra rapaziada, pra dar um balanço no suai, que ia da casa, caía, não escoraba o chacoaio. No outro dia, bem cedo, ouvi cantar dois papagaios, lembrei do gato, três cor, que não dorme no burraio. Canteão, vinha três modem, dado o tempo dos agaios, veio só pra nos quebrar. Este mundo seria muito triste, se não tivesse sorriso e alegria. Se os poetas não tivessem argumento, para escrever as lindas melodias. Se no circo não tivesse o palhaço, apresentando suas graças geniais. Se não tivesse fanfarra e desfile, como seriam as grandes festas nacionais. Se tem dupla de artista sertanejo, também tem o cantor da juventude. Na emoção de uma linda melodia, e a sinfonia de quem goza de saúde. As crianças são iguais às andorinhas, que voando pelo espaço faz verão. Os velhinhos são as fadas de um sonho, a juventude é do mundo a evolução. No meu bairro tem cinema e tem esporte, tem escoteiro a tocar seus tamborinhos. Autofalante anunciando a melodia, os namorados passeando no jardim. Lá na praça, bem em frente a igrejinha, a rapaziada fazendo a seresta. Na quermesse tem as barracas de prenda, e a bandinha tocando sempre festa. Tem carnaval alegrando toda a rua, escola de samba e tem baile no salão. Festa junina, a gente dança cana verde, quando chega a linda noite de São João. O vigário sai na porta da igreja, o sino bate anunciando uma prece. Hoje eu lembro e choro com saudade, dos tempos vão que a gente não esquece. Música Partiste para bem longe, e me deixaste chorando. Disseste que logo vinha morena, mas não me disseste quando. Ai, 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 morena, mas não me disseste quando. É triste para quem ama, traz seu segredo a saber. Ai, 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 morena, e nada pode esconder. Música Ai, 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 morena, quem nada pode esconder. Música A tarde quando escurece, aumenta meu padecer. Música Me lembrou do teu carinho, morena, eu choro sem perceber. Ai, 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 morena, eu choro sem perceber. Música Aguardarei teu regresso, ó minha prenda querida. Música Não viverei sem teus beijos, morena, esperarei toda a vida. Ai, 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 morena, esperarei toda a vida. Música Ai, 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 morena, esperarei toda a vida. Música Música Lá na Bahia Eu mandei buscar a Maria Baiana, quem eu quero amar. Maria Baiana é mulata, com seu vestido rendado, tem a sandália de prata, é o que mais desacata, é seu balanceado. Xinga a Maria Baiana, mexe, remexe a escadeira, nessa cadência de samba, Maria Baiana é a primeira. Música Lá na Bahia, eu mandei buscar a Maria Baiana, quem eu quero amar. Lá na Bahia, eu mandei buscar a Maria Baiana, quem eu quero amar. Maria Baiana é mulata, com seu vestido rendado, tem a sandália de prata, o que mais desacata, é seu balanceado. Xinga a Maria Baiana, mexe, remexe a escadeira, nessa cadência de samba, Maria Baiana é a primeira. Música 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 Recebi a sua linda carta, e ao ler prestei muita atenção. Música 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 Sua vida é uma flor sem perfume, redogalho caiu e murchou. Música Não adianta você ter ciúme, desta que hoje é meu amor. Se ela vive feliz em meus braços, junto a ela feliz eu estou. Seu desprezo hoje vive a seu lado, você mesma foi quem procurou. Música É um favor não falar em meu nome, e também não precisa escrever. Música É melhor você ir bem distante, eu nem quero lembrar de você. Tudo que você deixou guardado, dei um fim pra poder esquecer. O retrato do nosso noivado, dei um fim pra nunca mais que ver. Música 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 Dei a carta para meu irmão, ele lendo olhou e sorriu. É convite pra nós ir na festa, vai haver um grande desafio. Música 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 Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu? Esse estar violeiro famoso, que nossas moda engoliu. O festeiro ficou pensativo, mordeu o cigarro e cuspiu. Música Vocês são dois caboclos batuta, pode crer quem falou não mentiu. Teve alguém que cantar experimentou, mas o peito vaiou e a voz não saiu. Música Música Nossas viola nós faz de encomenda, nosso peito é tratar de sadio. Já cantemos três noites seguidas, e as moda nós não repetiu. Quem repete é relógio de igreja, é o triste cantar gotizil. E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subiu. E vocês não devem discutir, se viemos aqui foi vocês que pediu. Música Música Música